Olha, se você estava procurando algum tipo de renda extra, alguma coisa para você ganhar dinheiro a partir da sua casa, algo que seja prazeroso, que você gosta de fazer e pode trabalhar até mesmo ao lado dos seus filhos, dos seus netos, seja de quem for, ou seja, as pessoas que você ama, não é verdade? Fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza absoluta que lá no final do vídeo você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar. Principalmente quando eu falar pra você de valor, não existe nada, nada, nem na internet, nem em nenhum local físico, que você pode montar um negócio tão lucrativo, tão lucrativo igual esse, que é trabalhar com público infantil, com decoração infantil, com festas pra criança, investir, investindo menos que o valor de uma pizza, é isso mesmo, eu não estou brincando, é menos de uma pizza. Eu ia deixar pro final, mas eu acabei já abrindo, tá bom? Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do site, site oficial, toma cuidado quando comprar, adquirir coisas aí em sites que não são os sites oficiais, que às vezes você pode comprar e não receber. O link do site oficial está aqui, mas espera aí, não clica agora, dá uma olhada no que eu estou falando, você vai ver que realmente é algo lucrativo que você pode, ou você investir, ou até mesmo dar de presente um treinamento desse, um curso desse aqui pra alguém. Tá, vamos lá, eu vou começar aqui pelo vídeo, depois você vai clicar e vai assistir o vídeo completo, vai ver toda essa página, eu vou te mostrar aqui algumas dúvidas e toma cuidado, que as vagas são limitadas, como você está vendo aqui, tá? Já pensou em trabalhar em casa, fazendo o seu próprio horário e ainda ser bem remunerado? Prazer, meu nome é Jessica Tainara, sou ideologadora do e-commerce Festa de Casa, especialista em papelaria pra festa. Eu vou te ensinar a criar, montar e vender decorações completas e ter uma renda extra a partir da papelaria pra festa. Um dia eu também comecei do absoluto zero, e hoje, após três anos de conhecimento prático, eu vou passar tudo o que eu aprendi pra que você também tenha a sua realidade financeira transformada. O modelo 1.0 do nosso curso foi um sucesso com... Bom, então vamos lá, depois você vai clicar e vai assistir esse vídeo aqui completo, tá bom? Você vai ver depoimentos, você vai ver várias coisas. O que é esse curso aqui, na verdade? Esse aqui é um curso onde você vai aprender a fazer aquelas decoraçõezinhas, sabe essas coisinhas assim, ó? Que o pessoal dá... Ó, e outra coisa, hein? Olha aqui a dica, tá chegando já o dia das crianças, imagina o tanto de decoraçãozinha, isso aqui meu filho me deu agora, no dia dos pais, de presente, me deixei, fiquei bastante emocionado, inclusive. Então esse tipo de decoraçãozinha não falta, ó, você pode fazer pra aniversário, né? Aniversário tem todo dia, toda hora, pode fazer pro dia das crianças, pode fazer pra Natal, você pode fazer pra várias coisas. Na verdade, isso aqui é voltado para o público infantil, mas depois que você aprende, você pode fazer essas decoraçõezinhas pra todo tipo de festa. E olha que os pais não economizam quando é pra fazer, né, a festinha das crianças. É incrível, eu tenho dois filhos pequenos, é incrível que a gente sempre faz um esforço, sempre aperta ali um pouco o cinto, mas a lembrancinha dos filhos a gente acaba fazendo. Imagina só você pegar somente uma escola, pra fazer esse tipo de lembrancinha aí, pro dia dos pais, dia das crianças, dia das mães, pra Páscoa. Nossa, se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã dando ideias pra você. E outra coisa, sabe o que é bacana? Nesse treinamento aqui, além de você aprender a fazer, você vai ganhar vários materiais, várias ferramentas, curso online pra você estudar, você vai aprender o principal de tudo, que nenhum negócio sobrevive sem isso. é aprender a vender os seus produtos, através principalmente da internet, aprender a despachar, a colocar no correio, como é que faz, tudo direitinho. E quando eu te falar quanto você vai investir, você vai cair de costas. Eu já falei lá no começo que é menos de uma pizza. Depende da pizza aí da sua região, aí você vai cair de costas. Isso não dá pra comprar nem a metade de uma pizza hoje em dia. Então o que você vai receber? Esse curso aqui é de tesourete, tá? Ou um curso aqui pra você fazer através do seu celular. Eu vou criar decorações completas usando somente o seu celular. Imagina só, com o seu celular na mão, você começar a trazer dinheiro pra dentro de casa, né? Às vezes a situação não tá legal, às vezes tá procurando emprego. Você pode fazer isso aqui dentro da sua casa, utilizar o celular. Aí você fala assim, ah, mas eu tô desempregado, eu não vou ter condições de investir num treinamento desse. Fica aqui até o final que você vai ver. Então você vai ter um cursinho de Photoshop, vai ter esse outro cursinho aqui também, ó, super curso completo de silhuete, onde você vai aprender desde configurar até criar lindas artes, como caixinhas, personalizadas, todo esse tipo de coisa, tá bom? Quem que vai te ensinar? Quem que é a professora? É a Jéssica Tainara. Ela já tem experiência nisso, ó. Muito, como você viu lá no começo ela falando. Ela tem mais de 5 milhões de seguidores. Aqui eu tenho o YouTube, né? O canal do YouTube. Tem lá no Facebook, tem lá no Instagram. Só no Instagram tem, já passou isso aqui, né? Mais de 300 mil seguidores. Então você vai aprender a trabalhar com artes prontas, vai aprender a personalizar as artes, vai aprender a criar suas próprias artes utilizando apenas um celular aí dentro da sua casa. Parece bom demais pra ser verdade, né? Na hora que eu vi essa página aqui, eu também achei que era bom demais pra ser verdade. Depois que eu estudei, que eu vi tudo direitinho, como que funciona, eu resolvi trazer o vídeo completo aqui pra você. Criar suas próprias artes. Aprender a enviar as suas encomendas para todo o Brasil. Então você pode vender na Shopee, no Mercado Livre, no Facebook, no Instagram. E aí, trazer dinheiro pra dentro da sua casa. Trabalhar perto dos seus filhos, como eu disse. Tem um negócio muito importante aqui que talvez você não tá reparando. Aulas práticas, passo a passo, todo o material que você precisa. E o principal é isso aqui, ó. Suporte diferenciado via WhatsApp. Alguma das coisas que você vai receber aqui, ó. Assim que você efetuar a compra e fizer o pagamento, você vai receber o e-mail com os dados para acesso à nossa área de membros. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Aqui pra dar um exemplo pra vocês. Dentro de cada kit, você tem a pastinha com os elementos, fundos, personagens. Aqui você tem as personagens, todos os temas. Você pode ir pro Photoshop, fazer um template. Depois você vai clicar no link aqui embaixo, você vai ver isso aqui, né? A gente também dá pra dar um outro exemplo aleatoriamente aqui. Olha um tanto de... Olha isso aqui. Fazendinha rosa. Fazendo os elementos. Olha lá, tá? Eu vou parar aqui. Aí você vai ter organização e variedade, acesso vitalício, tá? O que é o acesso vitalício? Você vai comprar, pagar uma vez só e aí você tem acesso a quando você quiser. Quando você puder. E sabe o que é melhor? Tem atualização todo mês e você não precisa pagar mais nada por isso. O pagamento é o único, uma vez só, e você tem acesso vitalício. Então, ó. Olha como os produtos você vai receber, ó. Pacote com arquivos digitais, com fundos. Tá tudo personalizável, olha aqui, ó. Tudo editável, olha que bacana. Outro produto. Olha como os produtos você vai receber, ó. Um, dois, três, tá vendo, ó. Sem caixas de cubo, que é pra você fazer aquelas caixinhas, pra colocar docinho, que é uma lembrancinha dentro. Olha isso aqui, ó. Quatro, cinco, pacote de forminhas de brigadeiro. Olha que legal. Imagina quantas forminhas de brigadeiro dessa aqui você pode fazer na encomenda somente pra uma festa, tá? Somente uma festa. Tem os arquivos tudo direitinho pra você fazer, pra recortar. Fica tranquilo, que você tem tudo passo a passo. Nossa, é muito mastigadinho, tá vendo, ó. Ó, forminhas de pirâmide. Olha aqui, pacotes digitais, tá vendo, ó. De convites. Olha esses convites aqui. Imagina você fazendo convite. Convite do Bob Esponja. Seja de qual for aí o tema, né. O pessoal encomenda e já fala, ó. Meu filho quer o tema do Batman. Aí você vai dar e faz tudo direitinho. Olha isso aqui, ó. Tá, ó. Ó, nove, dez, tá? Clica aqui abaixo que você vai ver. Pronto, tudo prontinho já pra você imprimir. Você não precisa ficar fazendo desenho, nada disso. Já tem tudo só pra você imprimir. Moldos limpos, né. Porque aí você pode fazer, é, conforme às vezes a pessoa não quer com o personagem, essas coisas. Então tem aqui, ó, branquinho, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Vamos ver aqui alguns depoimentos, ó. E o meu certificado chegou do Cursos Fecha Digital. Mais de quatro mil alunas, hein. Olá, pessoal. Me chamo Eve. Sou aqui de Itabão da Serra, São Paulo. Concluí o curso Fecha Digital. Antes de fazer o curso, eu estava muito insegura. Se às vezes você está com medo daquele frio de ir na barriga, está querendo trazer uma renda extra pra dentro da sua casa, mas é claro, você precisa comprar o curso, estudar e se dedicar, né. Mas olha isso aqui, ó. Tem mais depoimentos, por isso que você precisa entrar aqui. Como é que você vai estudar? Você vai receber, ó. Isso daqui é uma área de membros, chama, tá. Isso aqui é a área de membros dentro da plataforma segura, que é essa mesma plataforma que você vai clicar, vai fazer a sua compra. E aí você vai estudar aqui dentro, né. Aqui vai ter todo o passo a passo. As aulas são todas aqui, tá vendo, ó. Você vai passando aqui, ó. Tem as aulas aqui, ó, de como estudar. Ó, que ele está ensinando, por exemplo, ó, como que você faz pra você enviar os seus produtos, tá vendo, ó. Através do mercado enviados. Aqui mostra como é que é na prática, como é que você faz pra fazer a edição, tá vendo, ó. Então assim, ó, é tudo passo a passo, tudo mastigadinho, ó lá, fazendo a caixinha. Olha que bacana. E aí o melhor, o que que é? Que tem suporte, qualquer dúvida que você tiver, tem o suporte do WhatsApp. Tem sete dias de garantia, você pode fazer sua compra, tá. Pode fazer sua compra, caso não gostou, você tem sete dias pra pedir seu dinheiro de volta. De cento e noventa e sete, lembra que eu falei que era menos de uma pizza? Vinte e sete reais. Isso mesmo, vinte e sete reais você vai pagar pra ter tudo isso que eu te mostrei agora, tá. Tudo isso, ó. Você tem certificado, suporte, onde será o curso, sei lá, eu já te mostrei, é cem por cento online, recebe material físico, tá vendo, ó. Tudo online pra você estudar, tá bom, ó. Esse curso é pra pessoas que desejam ingressar no ramo de festa com kits prontos pra criar suas próprias artes, né, e fazendo tudo dos zeros, né, você vai começar do zero, daqui a pouco você vai pegando, quanto mais informação você vai adquirindo, quanto mais pedido você vai pegando, mais você vai aprendendo. Isso aqui vira uma bola de neve. Daqui a pouco você tá cheio, ó, a moça que fez aqui em casa, que entregou as decorações aqui em casa, ela veio porque foi indicação de uma outra pessoa. Então, isso aqui é um negócio que vai, olha essa aqui, ó. Vamos deixar aqui passando enquanto a gente conversa. As pessoas que vão indicando umas pras outras, porque cada vez que você faz um negocinho bonitinho desse daqui, ó, não é nada. As pessoas vão pedindo uma pedindo pra outra, uma pedindo pra outra, e aí assim você vai cada vez tendo mais clientes, acabou que você tá tendo que contratar funcionário, colocando a família inteira pra poder trabalhar. Agora, eu sei que você não tá acreditando, né, R$27,00, R$27,00, parece bom demais pra ser verdade. É só você clicar aqui, você pode comprar no Pix, comprar no cartão e até no boleto bancário. E pode até dividir em três vezes de nove reais, três vezes de dez reais, pra você ter um negócio aí de dentro da sua casa. Olha, igual esse aqui, eu tenho certeza que oportunidade igual essa, você jamais vai encontrar, tá bom? O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário. E aproveita e faz o seguinte, ó, pega esse vídeo aqui, compartilha com todo mundo, põe lá no seu status e fala, olha o que eu encontrei na internet. E às vezes você pode comprar você, sua irmã, alguém comprar, as duas compraram o curso, cada uma estudar, e aí vocês montam uma empresa, né, aí dentro de casa, todas vocês juntas, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.